BDO Live Song Festival. Agora é a grande final do primeiro festival da música brasileira dos Estados Unidos. Menino do Portão, de Adrievi. Vai, de Resenha, Califórnia. Boca, já que não sabe o grande amor valorizar. Bombardear, de Diego Brazuca. Eu vou bombardear de amor, coração. Pra te mostrar que a maré é bom. Pra te mostrar que a maré é bom. Três canções disputando durante toda a semana no voto popular para que você escolha o campeão. Com a participação especial de Nina Pancevski. E com o incrível show exclusivo da banda Yahoo. Assista a nossa grande final no canal do YouTube BDO Live 2020. Sexta-feira, dia 25 de setembro, às 7 p.m. Eastern Time e 20 horas do horário de Brasília. BDO Live Song Festival. BDO Live Song Festival. BDO Live Song Festival. BDO Live Song Festival.